Olá bem-vindos, antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A modelo Isabel Goulart surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo tomando uma ducha de biquíni em Mykonos, na Grécia. Com um bronzeado impecável e barriga sarada, ela também exibiu seu bumbum tonificado. Os elogios não demoraram a aparecer. Indo pra academia agora brincou uma seguidora. Deusa se refrescando, exaltou outra. Musa da minha vida comemorou mais uma. Em março, durante uma breve passagem pelo Brasil, a modelo foi vista aconchegada em uma poltrona com seu noivo, o jogador do Entrast Frankfurt, Kevin Trapp. O casal encantador recebeu muitos elogios na internet. Isabel Goulart tem 4 milhões de seguidores na rede social, e seus ensaios sensuais sempre geram grande repercussão na plataforma. Obrigada por assistir Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.